Halli, halli, libeloiter! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Deutsch und Deutsch. Pessoal já sabe, eu sou a Ingrid Lenk. Aqui no canal vocês veem não só assuntos sobre o idioma, nu e cruamente, né, da língua alemã, mas também filosofia, etimologia, assuntos da sociedade, cultura e etc. Hoje nós vamos falar sobre três expressões, três frases, que deixam o alemão muito mais parecido a um nativo, daquela quebra dessas frasezinhas todas perfeitinhas que vocês aprendem em livro, né, que são, auf jeden Fall, auf keinen Fall, auf alle Fälle. Vamos dar uma olhada como elas funcionam? Fiquem comigo! É isso então, minha gente! E se você ainda não deu uma olhada no meu Instagram, que também tem esse material, mas a diferença é que vocês recebem por lá, tudo que eu tô falando aqui em PDF, material gratuito. Lá também tem joguinho, quiz, coisas do cultura do dia a dia, pra encherem aí, deixarem também o aprendizado mais legal. Vamos lá! Auf jeden Fall significa, então, em todo caso, ou definitivamente, com certeza, sem dúvida. Olha só, nós temos Fall ali como caso, né, ele é masculino e é por isso que a gente já tem essa declinação do acusativo ali do EN, em todo ou qualquer caso, mas é engraçado que você não só pode afirmar o que alguém tá falando, como pode dar uma alternância conversacional, então, passar de uma frase pra outra, ao invés de falar, então, daí, pra dar, né, tempo de concatenar as ideias, você tá lá, Então, bom, em todo caso, ele perguntou, então, ela dá aquela liga de uma frase pra outra de uma forma muito legal, muito atual também. Vamos dar uma olhada na definição aqui completa. Então, auf jeden Fall, por exemplo, se alguém perguntar se você gostaria de um evento, e você responder, auf jeden Fall, então, é aquele sim com muita ênfase, indicaria um entusiasmo claro e inequívoco em participar, não deixa dúvidas, né? E, da mesma forma, ele pode ser usado pra reforçar uma opinião ou garantir a veracidade de uma declaração, sim, de todo, de auf jeden Fall. Então, em resumo, auf jeden Fall é uma expressão versátil no alemão e usada pra expressar certeza ou concordância forte com algo. O que seria, então, auf keinen Fall? Fácil de ver é o oposto de auf jeden Fall, ou seja, de jeito nenhum. É uma negação e discordância muito claras, de forma alguma, em hipótese alguma. É uma maneira enfática, então, de dizer não. Essa expressão é frequentemente empregada quando alguém quer enfatizar algo que definitivamente não deve ou não vai acontecer, de forma alguma. Auf keinen Fall. Por exemplo, se alguém perguntar se você concorda com uma ideia ou proposta e você responde auf keinen Fall, seria assim, nem pense nisso, né? Tá deixando claro que você é fortemente contra a ideia ou essa proposta. E agora chegamos no auf alle Falle. Em todo caso, ou em qualquer caso, ele é bem parecido com auf jeden Fall, né? Que quer realmente enfatizar o que você quer. Mas ele também dá aquela alternância conversacional. Bom, em todo caso, vamos lá. Sabe, você vai resumir o seu pensamento, retomar o seu pensamento. So, auf alle Falle. Então, em todo caso, eu quero que você faça isso, sabe? Então, ele vai dar essa liga conversacional. Auf alle Falle. Aqui já temos o E, porque Falle está no plural, ó. Em todos. Alle. Em todo caso. Em todos os casos. Auf alle Falle. Pode ser em todo caso também. É bem em relação ao em todo caso do português, né? Porque a gente não usa em todos os casos. Seria mais em todo caso. Transmite uma ideia de certeza ou recomendação forte que cobre todas as eventualidades. Agora, vamos lá. A expressão alemã auf alle Falle é semelhante ao auf jeden Falle, mas com uma nuance um pouco diferente. Literalmente, os dois podem ser traduzidos como em todo caso, em qualquer caso e tudo mais, né? E essa expressão é usada para indicar que algo é válido, ele é relevante, aplicável em várias ou em todas as situações. Então, eles são bem parecidos, tá? É difícil falar, olha, nesse caso você não poderia ter usado, né? Praticamente dá para você usar sempre um quanto o outro. Aqui, eu tenho três frases para vocês escolherem em que lugar vocês poderiam falar. Auf jeden Falle, auf keinen Falle e auf alle Falle. Então, deem uma pausa aí no vídeo. Dê uma olhada onde vocês colocariam cada uma. Já pensaram? Então, vamos lá. Ich habe gefragt, ob das Kostouro gut ist. Und er hat geantwortet, auf jeden Falle, das Essen ist ausgezeichnet. Então, de todo jeito, né? A comida é excelente. Soll ich einen Reiseführer kaufen? É para eu comprar um guia de viagens? Es ist immer nützlich, einen zu haben. Auf alle Falle. Nossa, de todo jeito. É sempre muito útil ter um. Se bem que hoje em dia com o celular, né? Enfim, Reiseführer. Ah, se bem que aqui é o guia de viagem, né? Esse é um guia. É pessoa, né? Não necessariamente um livro. Pode ser os dois. Um livro ou uma pessoa na cidade. So. Sollten wir heute Abend zu Hause bleiben? Deveríamos ficar hoje em casa? Hoje à noite em casa? Ou seja, auf keinen Falle, de jeito nenhum. Ou seja, não há chances aqui de ficarem em casa. Faz muito tempo que nós não nos divertimos. Muito legal. E olha só. Dando uma olhada lá no Instagram, vai ter esse mesmo post sobre essas três frases. Lá vocês recebem PDF explicativo, exercícios e exercícios corrigidos. Exercícios de lacuna, exercícios corrigidos e muito mais, né? Nossa, se vocês percorrerem aí vários outros Reels e postagens que eu fiz enviando material de graça, vocês podem pedir que eu também mando. E, né, pessoal? Vou ficar muito feliz com o apoio de vocês. Vem colocar o comentário, dá o seu oi, manda o seu beijo. Indica para um amigo que gosta de cultura. Quem não gosta de cultura, de saber falar bem alemão, de etimologia, de filosofar nessa vida doida. Compartilhe, então. Deixe seu comentário. Nos vemos na próxima. Um beijo, listado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho